Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar risoto de palmito O risoto de palmito é uma ótima opção para quem é vegetariano, não curte carne Ou para acompanhar uma carne também fica perfeito, porque meu, é bem cremoso e é bem gostoso Então vamos aos ingredientes Você vai precisar de arroz arbóreo, caldo de legumes, cebola, palmito, vinho branco seco, manteiga, queijo parmesão, sal, azeite e pimenta do reino Eu vou começar dourando a minha cebola no azeite e na manteiga E já estou aqui com o meu caldo também aquecendo E se você quiser ver a receita do caldo de legumes é só clicar no card que está aparecendo aqui em cima Então eu vou usar metade da minha manteiga e um pouquinho de azeite Minha cebola já dourou, vou adicionar aqui o arroz E o arroz para risoto não deve ser lavado E agora eu vou deixar esse caldo ir secando e aí vou adicionando mais caldo e assim por diante até o arroz ficar al dente, ficar macio Outra dica importante no risoto é você sempre mexer, não deixa de mexer E para você ver outras dicas onde eu explico direitinho como é que faz um risoto Clica no card que está aparecendo aqui em cima Meu arroz já está bem macio, está pronto Então agora eu vou desligar o fogo e aí eu vou adicionar os outros ingredientes A manteiga Vou temperar com sal e pimenta do reino Vou finalizar com mais um pouquinho de parmesão Meu risoto ficou perfeito, está delicioso, é super suave e ao mesmo tempo delicioso Então é isso pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito E seguir a gente em todas as nossas redes sociais E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pastaandgrow A gente se vê no próximo vídeo, até mais